Fala pessoal, beleza? Bom, você deve estar pensando assim, o que é esse carro aqui atrás? Pois é, o vídeo de hoje vai ser dentro desse carro. E como é que eu cheguei nisso, Leandro? Esse carro aí é teu? Como é que é? Não, não, na verdade esse carro é da T2A Motors, que eu já vou mostrar pra vocês. E eles fazem aluguel pra você andar, pra você levar pra eventos e coisas do tipo. E a Growth Suplementos me deu de presente esse passeio, a qual fiquei muito contente e vou aproveitar com certeza. E aproveitei pra fazer um vídeo dentro, falei, pô, legal, vou mostrar esse presente e fazer um vídeo pra vocês, beleza? Vamos lá então. Fala pessoal, beleza? Pessoal, sempre lembrando que se você quiser me ter como professor ou ter-me como professor pra acabar com esse trocadilho, né? Você pode acessar leandotwin.com.br. Uma dica pra você que tá vendo aí entre o Natal e o Ano Novo, janeiro, lota muito, certo? Então, por favor, se tiver interesse, recomendo que feche antes do final do ano pra garantir a sua vaga. Isso é muito importante. Todo ano é a mesma coisa, por isso que eu tô avisando aqui no vídeo, certo? Tendo interesse, fecha ali antes do final de ano que tá tudo beleza. Bom, então vamos ao vídeo, finalmente. Como que eu vou fazer pra construir essas boas condutas, pra manter o meu shape, a qual eu lutei o ano inteiro? Veja só, não é um dia que vai fazer você perder massa muscular ou engordar em níveis significativos. Não, Leandro, você não me conhece. Quando eu como legal mesmo, legal, de fato, eu... Tá um trânsito do caramba, eu vou sair pra cá. De fato, eu estrago bem o meu shape. Então, eu engordo muito, eu ganho 3, 4, 5 quilos. Pessoal, entendam o seguinte. Esse peso que vocês ganham em um dia só, eu entendo que estraga o shape, fica feio. No outro dia você acorda e fala, nossa, eu estraguei tudo. Mas não estragou, certo? E o daí é retenção de líquidos. Então, eu vou dar algumas estratégias pra vocês de como contornar isso. Um jeito muito fácil é, na ceia de Natal, você consumir um pouco de cafeína, certo? Uma dose que é bom pra você, uma cafeína, um termogênico, coisas do tipo. E junto, uma psyllium, que é uma fibra que vai causar um bolo no seu estômago. E isso vai diminuir a liberação de grelina, que é o hormônio da fome. Ou seja, ela é uma estratégia saciadora. Nesse caso, você vai consumir isso mais ou menos 30 a 60 minutos antes da sua ceia de Natal. E só isso daí já vai te limitar de comer bastante. Então, não é que você vai pisar no freio, pra contextualizar com o carro que a gente tá. Você vai, na verdade, tirar o pé do acelerador. Você vai diminuir a sua fome. Não vou parar de comer. Então, você vai comer menos porque você tá com menos fome, certo? Uma estratégia bem simples. Uma segunda estratégia, se for possível, nesse dia, você fazer uma hora de aeróbicos, seria muito interessante. Só aeróbicos. Então, uma horinha de cardio. Isso é bem legal. A gente sabe que o exercício físico, quando é muito intenso, ele tem efeito anorexico. Ou seja, por que que isso acontece, Leandro? Por causa das catecolaminas. A epinefrina e nor-epinefrina ou adrenalina e nor-adrenalina, que são desencadeadas através da glândula suprarenal, pela estimulação do sistema nervoso simpático, né? Então, ele libera essas catecolaminas aí. Isso vai te ajudar a diminuir o apetite, gerar um gasto energético e coisas do tipo. Mesmo assim, você que vai comer muito e vai exagerar. E aí, agora que eu quero chegar nessa parte. Faça isso, certo? Faça isso. Leandro, mas eu estou fazendo uma dieta de perder peso. Faça isso. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar os três pilares. A gente nunca pode esquecer que o corpo não é dicotomizado. Não existe corpo e mente. É tudo um só. Então, o corpo é uma coisa só. Físico, mental, social. Como os três pilares, a OMS determina. Então, jamais coma com culpa. Comer com culpa é muito perigoso, é muito ruim. Então, para vocês que estão aí, a minha recomendação é coma sem culpa, certo? Faça essa estratégia para diminuir um pouco os prejuízos, mas coma. Vamos pensar nos três pilares novamente. Então, a gente tem a física, mental e social. A física está bom, não está? Está treinando direitinho, está se alimentando bem. Um dia só não estraga um monte de dias e muito bom. Maravilha, né? Como é que está a mental? Se você fizer dieta nesse dia, se você ficar se preocupando nesse dia em contar macros, possivelmente a mental não vai ser das melhores. Porque você vai se preocupar quando todo mundo está se divertindo, né? E a social? A social pior ainda, né? A social pior ainda. Porque a sua mamãe, a sua avó... Feliz Natal para quem está em cut e vai passar na casa da avó. Feliz Natal. Vai dar certo, viu? A sua dieta lá. Pode ficar sossegado. Mas o pessoal que está cozinhando, né? E eles querem ver você comendo. Fala, meu, um cara desse tamanho, uma menina com umas pernas tão grossas, vão comer tão pouco. Minha comida deve ser muito ruim, né? Então, dê essa alegria para a sua mamãe, para o seu papai, para o seu vovô, para a sua vovó. E olha, eu digo mais. Aproveitem por mim. Porque, infelizmente, eu queria muito estragar o meu shape com a comida da minha avó. E eu já não a tenho mais nenhuma das minhas vovós ou avôs. E isso é bastante entristecedor para mim. A qual eu gostava muito da minha avó, né? Então, faça isso por mim. Estrague o seu shape com a comida da sua avó por mim. Por mim. Por mim. Pela legião das vozes. Sobre o outro dia. Outro dia, normalmente, o pessoal come bem também, porque sobra comidas e coisas do tipo, né? No próximo dia, algumas pessoas, normalmente, costumam retornar à rotina. Legal. Nesse dia específico, ou seja, no dia 26, você pode zerar o seu carboidrato e a sua gordura do dia. Comendo só proteína, né? Você vai acordar retido. Você vai acordar com bastante líquidos retidos e coisas do tipo. Vai acordar pensando que estragou o shape. Faça esse um dia e verifique o quanto no outro dia você vai acordar quase 100%. Então, é o que eu digo para todos os meus alunos. Sempre. Às vezes, vale a pena você estragar um dia de dieta, né? Porque você vai recuperar isso muito rápido, né? E mesmo esse estrago que você teve, para você não mudar nada a sua vida. Porque no outro dia, pergunte para as pessoas que estavam com você na cena de Natal. O que você acha? Você acha que eu estou meio retido hoje? O pessoal vai olhar e vai falar, o quê? Você está maluco, cara? Você está igual ontem, meu? Então, é uma coisa que só você percebe. Você não é atleta. Você não vive do corpo, né? Você, então, sabe? Não faz diferença nenhuma. Então, a minha dica para vocês é essa. Aproveitem com essas estratégias. Parte de treinamento. Se for possível fazer uma horinha de aeróbico, faça. Se não for possível também, não tem problema, tá? Descansa da musculação. Faça uma carga regenerativa de microciclo. E está tudo resolvido. Beleza, pessoal? Então, eu vou curtir esse belo ronco desse mustanguinho e eu espero que vocês curtam o Natal de vocês. Agora eu vou dar uma de motopoy. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.